Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer a instalação do Postgres no nosso Ubuntu, que no caso é o derivado do Debian. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar qual é a versão que nós temos disponível no nosso repositório. Então primeiramente, para ficar mais fácil a manipulação dos comandos, eu já vou virar aqui super usuário. Já vira o root, que aí eu não preciso ficar me preocupando com o acesso de usuário root em determinados arquivos. Então bom, vou dar aqui um apt-get, cache, search, buscar aqui para o Postgres alguma coisa. Bom, ele trouxe para mim aqui somente as versões 9.3. Para mim no momento não é interessante fazer a instalação da versão 9.3, quero fazer o uso da versão mais atual. Então eu vou acessar aqui o site do Postgres, na opção de downloads, venho aqui em Ubuntu. E aqui ele explica para mim que dentro do meu SourcesList, eu tenho que colocar essa linha aqui, para que ele busque no repositório do Postgres a versão mais atual possível. Então vamos aqui no VI, etc, apt, SourcesList. Vou lá na última linha e adiciono o código que eu acabei de criar, o código que eu acabei de copiar. Onde está lá o Ubuntu here, eu vou adicionar o codenome do meu Ubuntu, que no caso aí é Trust, tá? Conforme está aqui em cima, Trust. Vou sair salvando, salvei, feito isso, volto lá no site do Postgres. E ele pede para que eu adicione a chave para que o meu repositório seja confiável, né? Uma chave para confirmar que é um repositório confiável. Então, feito isso, ele vai adicionar essa chave, ok. E agora basta eu dar um apt-get-update para que ele atualize o meu repositório. Para que ele vai atualizar o meu repositório? Porque ele vai acessar todos os repositórios a fim de identificar todas as novas versões dos softwares e dos programas, no caso aí dos pacotes, que estão lá instalados. Dessa forma, toda vez que eu for atualizar um pacote ou então modificar um determinado pacote, ele já localiza a versão mais atualizada que se encontra. Isso é bem interessante, que é uma forma de atualizar muito mais simples, né? Você atualiza os repositórios aí, atualiza os pacotes de uma forma muito mais simples. Bom, ele está finalizando aí. Está acabando já de atualizar. Deve demorar aí mais alguns segundos. Vamos aguardar ele finalizando. Beleza. Pronto. Finalizou. Bom, então ele atualizou o nosso pacote. Então, agora se eu fizer aí um apt-cache-search no Postgres, ele vai trazer para mim aí diversos pacotes, né? Ou seja, ele trouxe todas as versões do Postgres disponíveis aí para os usuários, né? Que seria da versão 9.0 até a versão 9.5. No caso mesmo, interessante para mim, seria a versão 9.5, né? Então, nós temos aqui diversos pacotes disponíveis para nós aí da versão 9.5. No caso, eu vou instalar mesmo o server. Mas temos outros pacotes aqui. Se eu quiser saber informações extras sobre esse pacote, existe uma forma muito simples de saber isso. Basta que eu copiar aqui o pacote que me interessa, dou um apt-show e o nome do pacote, tá? Feito isso, ele vai trazer as informações para mim a respeito desse pacote, né? Bem resumido, mas dá para você ter uma ideia aí do que o pacote faz, ok? Então, agora nós vamos instalar o Postgres aí. E já vamos ver como é que é o seu funcionamento. Beleza? Que ele está me informando que ele vai instalar alguns outros pacotes também, que precisa, que vai atualizar alguns outros, e que isso tudo vai me custar 27 megas. Beleza? Tranquilo? Então, eu vou dar aqui um yes aqui e vou aguardar ele fazer aí o download do pacote. Bem, é bem provável aí que demore aí uns 2, 3 minutos. Então, eu vou fazer um pause no vídeo e volto assim que a gente tiver finalizado. Opa, está finalizando. Beleza? Acabou de instalar. Está configurando agora o nosso cluster. E vai ativar o nosso Postgres. Perfeito. Bom, o interessante dos derivados do Debian é que ele já, ao final da instalação, ele já executa um comando de criação do banco de dados, ou seja, ele já cria um cluster para nós. Ele faz isso chamando esse arquivo aqui, create cluster. Beleza? Feito isso, as configurações, que são os arquivos de configurações do Postgres, eles vão ficar localizados aí dentro de etc.postgres95 e o nome do cluster. O nome do cluster aí é main. Já os arquivos mesmo, o database em específico, o físico dele, vai ficar armazenado dentro do varlib.postgres, versão do postgres e o nome do cluster dele, main. Ele atualizou aí como pacote principal o locale, o tf8, o socket dentro desse diretório e a porta padrão 5432. Feito isso, ele também já deixou o postgres rodando. Então, se eu acessar aqui o postgres, eu sei que ele está executando. Os derivados do Debian já facilitam toda a manipulação da instalação do postgres. Então, vamos acessar agora o postgres. Para a gente vai trabalhar sempre com o usuário postgres, tá? Então, como root, eu vou virar o usuário postgres, virei o usuário postgres e executo um psql. Feito isso, eu estou conectado aqui dentro do postgres, tudo bem? Com a versão 9.5. Se eu quiser verificar a versão mais a fundo, eu posso executar um select version. Que aí ele vai trazer informações mais a fundo aí na instalação do meu postgres. Tudo bem? Bom, essa é a forma de se instalar aí o postgres dentro do nosso Ubuntu aí, né? No caso aí, os derivados do Debian. Então, ficamos por aí e até a nossa próxima aula. Então, vamos lá.